Tua mulher te corneou e você fica aí chorando pelos cantos, entrando em depressão, falando que vai se matar. Eu não sou aquele tipo de pastor que vai orar pela tua vida, que vai tentar reconciliar o seu casamento, não, irmão. Eu vou dizer uma coisa pra você, irmão. Você tem que partir pra outra. Toma nojo dessa mulher, rasga as fotos dela. Se tiver roupa dela na tua casa, queima. Vai pra balada, vai beber, vai usar droga, vomitar, arrumar briga, acordar de ressaca no dia seguinte. Enquanto tu não tocar o zaralho na tua vida, enquanto tua vida não virar um inferno, tu não vai melhorar, amém? Daí tu arruma outra e quebra a cara de novo, amém? Ninguém tá livre de ser boi, não, irmão. Se tu não foi boi, tu ainda vai ser. Essa é a lei da vida. Isso não é vergonha pra ninguém. Vergonha é ficar aí chorando pelos cantos, enquanto tem um monte de mulher no mundo, irmão. Amém? Ah, filho, teu espeto, que tem muita cabritinha dando seta, xerebené, pendicundruva. Ah, papai, ensina, meu pai. Essa cambada de corno que tem por aí. Se você tem um amigo corno, compartilha esse vídeo com ele. Tenho certeza que vai dar força pra ele sair dessa, amém? É a EPG sendo solidária com as pessoas que estão sofrendo. Mas não somente isso, ensinando a ser gente, livrando muita gente do suicídio por causa de cornice, amém? Characam barabacam piandecam.